Para ser um bom político, precisa estar bem informado? Precisa ser bem informado para fazer projetos. A bem da população, né? Entendeu? Com certeza. Para mim, com certeza. Com certeza. É o que está faltando aqui. Informação. Informação. Televisão já tem para se informar. Tem tudo aqui. Aprende quem não quer. Não é verdade? Para exercer a função de um bom político, precisa estar bem informado. Claro. Se a gente estiver informado, como é que ele vai agir? Fazer alguma coisa. Não faz informação. Tem que estar bem informado em muitas áreas, né? Só na área de ciência política, assim, saber infraestrutura, educação. Tem que estar bem estudado em tudo, para ser um bom vereador, um bom prefeito. E o... Desculpa, galera. Oi? Mais uma vez aqui na Câmara Municipal, o Bug na TV, ver eu saber dos nossos vereadores, se eles estão bem informados. Estão bem informados? É isso nós vamos saber agora em mais uma matéria aqui para o Bug na TV. Roda a vinheta, papai! Caio! God é o bug na TV! Sevi que ele vai agir ou não perdesse, contra or Ei, ela não perdeu. Boa noite! Coelho! Eu vou saber! Muitas pessoas que estão ao lado, não são iguais, na hora que você vai pegar o café de novo, tem a ver. Nesse traje aqui eu já posso me candidatar a vereador? Ainda não. O que é que está faltando? Está faltando o paletão, né? Candidatar pode, né? Agora, se for vereador tem que estar no plenário quando começar a sessão. Agora ainda poderia estar a la vontade. Podia estar só no futuro de estado, né? Mas podia estar de bermuda, de camisa, de camiseta. E é, né? Não precisa de traje para se candidatar, não. Qualquer roupa, né? Qualquer roupa, sem atendendo o perito do povo. A senhora está com raiva da gente, não? De maneira alguma. Pode ter raiva de vocês em minuto nenhum, né? Fazendo seu trabalho. Direitinho. Direitinho. Respeitando o próximo. Com certeza. Domingo a gente tem... Desculpa. É o percúmico que está debaixo. Ah, estou. Com certeza. Estamos aqui com o vereador. O senhor é vereador também? Não, eu sou assessor. Ah, assessor de vereador? É. Assessor de vereador. Da mesa, da mesa da câmara. As comissões. Estudado aqui em cima do azul. É, é. Estudado aqui em cima do branco. Estudado aqui em cima do branco. É, cara. Vamos pagar o número de Beto aqui? Amanhã. Eu não... Não, não. Mas aqui está errado. A gente está ajeitando. Não, rapaz. É a frazão de arma. Ela ali está acontecendo no ovo. O ovo? Como se estivesse lutando o ovo. E não ela voando, quebrando a corrente da liberdade. Opa! O! Está não. Está não, Silvio? O que eu vou ver agora? Desculpa aí. Quem quer falar com você é salvo, goleiro do esporte, para dar uma mãozada na cara de vocês. O Neto Bala. Ravicó. Saudade. Está com saudade da gente? Com certeza. Vocês é... Sempre é bem-vindo aqui nessa casa. Eu vi o seu corrido aqui. Sai, sai, sai. Ele está tapeando o telefone aqui. Tem que me dar, mano. Pô, namorando. Depois eu falo o tempo. Aí, pô, aí. Vai até que vir, vocês me pegarem. Prazer em falar com vocês do Bug na TV, né? Estava com saudade. Fazia dias que eu não via vocês. Você é de qual partido? Eu sou do PPS. É, significa? Partido Popular Socialista. Verão, tudo bem formado. Fim de semana, ENEM chegando. O que é que o senhor tem a dizer aos alunos que vão fazer a prova do ENEM? Desejar a todos uma boa sorte. É um momento especial para esses alunos. Muitos se dedicam, ou quase todos, durante todo o ano, esperando esse momento. Então, eu espero que todos que mereçam tenham sucesso neste domingo. A importância do ENEM está aí vista, né? Dando igualdade social e todo um trabalho feito em cima do... Pra dar realmente essa igualdade, né? A sigla é nisso, você sabe? Agora eu fiquei muito feliz, agora eu fiquei muito alegre com a ida de Júnior. Fiquei super feliz, quer dizer, um goianense se destacando no trabalho como esse. Tenho que parabenizar vocês por esse trabalho que está sendo feito. E assim, é tudo que eu tenho realmente a dizer a vocês. Parabéns! E a Zota Juniors também, e o pessoal todinho do Buggy, né? A sigla é NEM? Pronto, justamente. Viu? É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Esse aqui foi a vereadora Alga Senna, ela gosta muito da gente. A sigla é NEM, o senhor sabe? É NEM, né? É NEM, é... Peraí, agora eu não ia pegar isso aqui, pô. Eita. Deu um... Deixa o menino, né? Peraí, pô, tira a gravação. Ele é NEM? Essa agora não foi de uns branco da porra, velho. Deu branco? Deu. Ele vai pensar, ele vai perguntar o quê? Eu vou ver se ele perguntar alguém aqui. Você pode perguntar o vereador aqui. O que é? NEM é ensino... Nacional. Nacional sobre o ensino médio, né? Ensino nacional sobre o ensino médio. Parabéns! É, tem o branco que você ainda ficaram meio nervoso, hein? Parabéns, Luiz, por fazer esse grande trabalho que vocês vêm fazendo. Muito obrigado. Graças. Ah, e o presidente da Câmara bem informado. Vamos ver se a gente consegue falar aqui com mais alguém. Ô, vereador! Chegando atrasado? Não, não. De maneira nenhuma. O senhor presidente, pra o povo que tá aí, Carlos? Tô, Zé, Mar. Quanto tempo de mandato já? Quatro mandatos. Quatro mandatos. Inclusive, sou um dos vereadores mais antigos em termos de mandatos. O partido... Partido do senhor? PTB. Significado. Partido Trabalhista Brasileiro. Vereador bem informado aqui. Vereador, se não acredita. Tem vereador aqui na casa, que não sabe o que é Enem. Sei se você vai me desculpar, mas... Eu não posso, de maneira nenhuma, afirmar nada a respeito deles. Cada um fala pro senhor. O senhor sabe. Eu sei. Vamos lá saber, já que ele sabe. Pode, pode. O vereador José Mar sabe, mas não quis falar com mais com a gente. Ele correu. Ele tá nervoso também. Eu não vou responder. O Enem? Não. Não, eu não vou responder. Não, o Enem eu sei que é. O Enem é. No sábado e no domingo. Eu tenho 69 anos, não vivo mais no... O senhor não pegou o tempo do Enem. No meu tempo, no meu tempo, era provas eliminatórias. A gente só passava na seguinte, se passasse na prova do dia, tá sabe? A sigla Enem, o senhor sabe o que é? Não, é o estudo nacional, né? Entendeu? Do ensino médio. Eu sei o que é o exame de educação, alguma coisa nesse sentido, né? Não, não, não. Mara maravilha aqui. Parece. Sua presença é real em meu viver. O que foi, rapaz? Qual é o problema? Como é que vai a amizade com o Olga? Eu vi que ela deu uma tapa um dia ali na mesa ali e ficou brava. Tudo tranquilo. A vereadora Olga é uma pessoa muito dinâmica e sempre quem conhece aqui o Poder Legislativo sabe que sempre tem essas coisas, essas discordas, mas sem problema. A bronca é zero. Eu peço calma aos vereadores, peço calma aí. Eu tô com falta de respeito. Peço calma aos vereadores, peço calma. Calma a vereadora Alga Sena. Não, eu tô com falta de respeito. Calma a vereadora Alga Sena. Não tem calma pra isso. Eu peço calma a vereadora, a senhora pode depois usar o discurso. Isso resolve aqui e lá fora a amizade é total. O senhor acredita que tem vereador aqui que não sabe o que significa a sigla do Enem? O Exame Nacional não sabe o que é o Enem? A sigla? Exame Nacional do Ensino Médio. Primeira que acertou. Parabéns, vereador. Eu já fiz o Enem. Que bom. Quem é que tá apertando esse negocinho? Aqui é automaticamente, chegou o horário, tem que começar. Ah, mas no caso vai começar a sessão já? Vamos iniciar a sessão. É isso aí, vai começar a sessão, a gente vai ter que sair aqui. A gente tem que sair ou pode ficar aqui dentro? Aqui são os vereadores que podem aguardar na área de imprensa. Pronto, a gente foi autorizado a ficar ali na área de imprensa. A gente perguntou se os vereadores sabiam o que ia acontecer nesse fim de semana agora. Que é a prova do... Inclusive amanhã vou fazer parte de... Do Enem. Exatamente. A gente perguntou o que era a sigla do Enem do vereador do Saber. Oxê, sabe não é? Não. P, né? Não. Vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. Decora aí pra eu perguntar tudo. Exame Nacional do Ensino Médio, beleza? Exame Nacional do Ensino Médio. É mesmo? É. Vamos de novo? A gente veio aqui hoje, perguntou aos vereadores se eles sabiam o que significava Enem. Exame Nacional do Ensino Médio. Tá. Tem aqui um cidadão bem informado. Já dá pra se candidatar já. 2016, estamos aí. Bom, banheiro. Toda vez que termina a sessão dá uma vontade de mijar tão grande. Não amizava. Só assiste os vídeos da gente? Não, rapaz. Como é o seu nome? Betinho. Betinho? Ô, rapaz, que alegria, rapaz. Meu chará. O nome do meu filho é Betinho. Quero saber o que foi tratado aqui na sessão de hoje. Olha, na sessão de hoje, né, foi tratado, entendeu? Foram tratados alguns assuntos, mas teve um, né, com uma presença que chamou mais atenção. É o projeto 006-14, que era antes 006-13. Aqui os dias tá em 007, aí vai ser ação até... Vai ser negócio pra James Bond, né? Exato. Muito obrigado. Agradecemos aqui pela paciência do vereador Beto. Ele também é um dos que não sabem o que é a sigla Enem. E assim finalizamos mais uma matéria. Pra você que está aí em casa, é Exame Nacional do Ensino Médio. Os nossos vereadores aqui deixaram de exigir. Então, em breve, estaremos de volta aqui à Casa do Povo. Mais uma matéria aqui pra o bug não ter medo. Na política não tem inimizado? Não, na política tem adversário político, né? Não deveria ter... Esse time de adversário não deveria existir, porque a princípio ser humano, ele não foi feito pra ter inimigo. Na verdade, a gente diverge nos assuntos, nos assuntos que são de desinteresse, né? E converge quando ele é bom pra todo mundo, tá certo? Entendeu, amigo? Bom dia, vereador. Boa noite, boa noite. Boa noite.